Música 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 Se fosse bom de RPG Mas é porque ele ta goando muito baixo Música Oh vai subir outro Vai subir outro Vai subir uma RPGsada na cara Música Vai subir dos dois lados Esse aqui vai subir primeiro Música Esse aqui agora Música 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 Oh, oh. Fecha a porta. Ah, fechou essa aqui. Puta que pariu. Fechou, fechou. Tinha um veículo. Jake, estão voando. Ai, filho da puta. Ai, vou morrer, caralho. Quem me deu tiro aqui nessa porra? Quem foi que estragou aqui o romance do Titanic aqui? Caralho. O que? O que? O que? O que? O que? Cara, olha aqui, mó parco zero, velho. Eu sou mó parco zero. Parco, mano. Parco, parco, olha aqui. Como é que você chegou aí? Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso, olha isso. Olha onde eu tô indo, vocês, olha. O que? O que? O que? Meu Deus. Não! Não! Olha, tem um botão de inimigo aqui. Ah, não. É o do... Asga. O cara aqui deitadão. Caperana. Vambora, vambora, vambora. Espera eu chegar aí. Tá amassado, vambora. Vamos todo mundo entrar lá que os caras não vão saber quem iria. Vai de bonde, vai de bonde. Dá, dá sim, dá sim. Ó. Nossa, que mentira, velho. Dá, dá. Já tô, já tô. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá. O cara tá desfriado, saiu, saiu, saiu. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Você tá ganhando o pitch, os seus arrombados. Ai, morri. E aí, beleza? Calma. Aí, Jato. Ó, pulou, pulou. Caralho, eu peguei um monte agora, puta que pariu. Caralho. Calma. Munição. Tem um cara aí em cima, hein, mano. Peguei meu QG. Calma, maluco, mano. Mas tá dentro do barco. Caralho. Que risco. Perdi. Não dá, mano. Cara, me destruíram também. Vamo lá, Jato. Eu tô empurrando, maluco. Eu tô empurrando, maluco. Eu tô empurrando, maluco. E aqui mesmo? Certeza? É, certeza. Ai, caralho. Vai, 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 porra. Acabou.